O que é o Brasil? O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música